Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Cyberpunk 2077 E galera, vamos aqui Vamos fazer aqui a primeira emissão Certo Vamos lá Ah, espada até que é legal, cara Mas eu não quero arma na mão Eu vou fazer uma Parece ser Uma coisa rápida Eu fiz aqui, eu limpei o personagem Dei uma mexida aqui na Roupa, vocês olhem tudo aqui Depois eu vou dar uma olhada nos armamentos lá E vou dar uma Eu tô jogando tudo no armário Todas as armas eu tô jogando no armário A decidir o que eu faço com elas Estamos aqui em Kabuki Isso aqui é uma missão rápida que a gente tem pra fazer Certo Vamos dar uma olhada aqui Vê, tenho um trabalho simples e curto Preciso que mate uma pessoa que tem extorquido uns fregueses Nosso inimigo público se chama Blake E ele é um puto bem salvafrário Mandei mais informações sobre como ele opera Serviça 60 de aluguel Não sei o que isso tem a ver com o que estamos fazendo aqui Não sei o que isso tem a ver com o que estamos fazendo aqui A geladeira Não sei o que estamos fazendo hoje Não sei o que? Nada O que Dr. Jovem этих Tchau, tchau. Tchau. Aqui não tem geladeira. Essa é a geladeira. Qual é o lance? Achou o pacote? Ele não está lá essas coisas, mas tranquilo. E agora? Preparei um carro para você. Coloca o cara na mala e segue para a Alainorte. O endereço está no GPS. Tá. Mais uma coisa, cuidado com os Tigers. Eles estão procurando sua nova companhia. Peraí, é o quê? O gusão desligou. Há? Há? Háruyoshi? Ele que estrae no arrabeu! Não há volta do saco! Não há volta do saco! Tchau, tchau. Faltar um. 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 Faltar um.